Fala povo, beleza? Hoje vamos aqui fazer um review da Sense Exalt LT, ou Long Travel. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. obstáculos, principalmente a segunda especial, a segunda especial tinha um início com o Rock Garden bem travado, a quinta também, porque o início era o mesmo, e a quarta especial lá no Sense & Duru Cup tinha uns Rock Gardens bem nervosos, assim com as pedronas bem grandes, e eu, sempre que eu experimentei essa bicicleta, a primeira vez que eu experimentei ela foi lá na África do Sul e agora a Long Travel foi a primeira vez que eu experimentei que ela é a versão 2020 a 2019 não tinha a versão Long Travel eu sempre achei ela muito estável sem que você precise projetar demais o corpo atrás, então quando você está em locais muito inclinados para baixo, principalmente em locais com Rock Garden, etc, você não precisa ficar com o corpo tão projetado para trás, para que você sinta confiança na bicicleta eu que tenho melhorado bastante as descidas mas ainda não sou um exímio descedor eu sinto bastante confiança na bicicleta, mesmo ficando em uma posição ali mais em cima da bike que é o que o Cadeira considera como a bicicleta a posição certa para você ficar em uma bike um pouco mais projetado para frente então com essa bike eu tenho bastante confiança de ficar nessa posição eu gostei, eu gosto bastante do controle da traseira dela eu consigo controlar bem a traseira da bicicleta quando você tem que fazer alguma curva, alguma coisa quer dizer, você tem que dar uma travadinha no freio e contornar um pouco algumas curvas muito mais fechadas então eu gosto bastante, eu tive bastante facilidade com ela no que eu acho mais difícil nessas trilhas de Enduro que são as curvas fechadas com drop em Rock Garden então às vezes você tem uma árvore, alguma coisa assim você tem um cotovelo, uma curva bem fechada onde ela é muito inclinada então você tem que meio que desacelerar a bicicleta fazer uma curva e na hora que você a bicicleta ela fica meio enganchada na curva assim né e na hora que você vai fazer o drop a bicicleta tende a jogar a traseira para cima né você a capotar e com ela eu consegui manter uma boa velocidade e fazer essas curvas com bastante facilidade assim eu tive realmente bastante facilidade para zerar as pistas posso não ter descido no tempo mais alucinante do mundo mas eu tive bastante confiança assim no momento algum falei cara, estou fora do controle aqui então a bicicleta me deu bastante confiança para isso os pneus que vem nela que são os pneus os Wild da Michelin eu gosto muito eu usei os pneus da Michelin agora no Brasil Ride achei fantástico não tinha experimentado de Enduro ainda mas lá sim apesar de que no sábado tinha a segunda especial estava muito escorregadia mas no domingo já estava mais seco então não exigia tanto assim dos pneus mas de qualquer forma a bike é extremamente segura a suspensão 36 que vem nela permite com que você use uma calibragem bem mais baixa justamente por ela ser mais larga e com um curso maior então você consegue botar uma quantidade de ar menor isso deixa a suspensão mais progressiva então o início dela ali tem uma leitura de terreno mais macia no meio você tem um pouco mais de suporte e já na hora de dar o final de curso na hora que você comprime muito o ar ele já diminui bastante ali o lever a taxa de compressão da suspensão ou seja, você sobe bem mais a pressão dentro da suspensão consumindo um pouco o curso então o gráfico dela é bem progressivo então eu gosto bastante desse tipo de suspensão que te dá bastante confiança então a frenagem como eu falei com vocês que ela já vem com freio XT o novo que é o de 4 pistões que é muito, muito, muito bom como eu falei com vocês eu não tenho tanta experiência assim no All Mountain mas a bike me deu bastante segurança e como eu falei com vocês hoje eu já me considero um para nível de XC eu já sou um bom descedor para nível de Enduro eu sou bem mediano para baixo então mas me deu confiança para fazer aquelas trilhas a bastante técnicas para fazer os saltos para fazer tudo tranquilamente sem momento algum passar aperto com a bicicleta então achei bastante positivo os pontos a melhorar eu mudaria o CELIN porque aquele CELIN FIZI que realmente eu não gosto dele eu acho ele um CELIN bastante desconfortável apesar de você falar mais para descer etc mas no All Mountain você fica muito tempo sentado e aquele CELIN realmente não me agrada mas é uma questão pessoal e tem que ver a questão de longo prazo os links etc como é que vai ser a durabilidade das partes dos rolamentos e tal mas é só com o tempo mesmo e tem que ver também como o Enduro e o All Mountain ainda não é uma modalidade tão desenvolvida no Brasil espero que se desenvolva que é realmente um negócio bem legal você pode ter aí uma questão da revenda porque se você compra a bicicleta como é uma modalidade que cresce no mundo todo mas aqui ainda não cresceu tanto pode ser que às vezes na revenda você perca um pouco de dinheiro mas isso depende muito de como vai ser a evolução do mercado para frente no restante eu gostei bastante com a Norte e CELIN funcionando muito bem gostei da largura do guidão gostei dos pneus enfim a bike como um todo eu realmente gostei bastante o grupo XT novo está muito bem então a bike está muito bem equipada e assim com um custo-benefício fantástico é uma bike 100% de carbono com um grupo XT de 12 velocidades uma suspensão Fox 36 top está por 26,990 se você for pegar a equivalência de componentes das marcas gringas você está falando aí de 20 mil a mais ou até mais do que isso então ela está realmente com um custo-benefício assim incrível isso até compensa com aquele negócio que eu falei na revenda vai ser perca de dinheiro mas ela já tem um valor com um custo-benefício tão bom que isso diminui um pouco essa questão aí então e só para falar dos modelos que estão disponíveis da Sense com essa configuração Long Travel só tem essa mesmo que é essa que eu estou falando para vocês que é a Exalt LT você tem a Exalt Factory que ela custa R$34,990 ela é essa com 140mm na frente 135mm atrás ela vem com XX1 Eagle suspensão Fox 34 Cachima canote retrato de Fox com Cachima também enfim ela é top ela pesa 12,4kg ela é 2kg mais leve do que essa e ela custa R$34,990 que também é um preço ridículo não ridículo vai porque o povo vai ficar ah você está falando que R$34 mas se você for pegar qualquer bike gringa com essa configuração custa o dobro então é isso que eu estou falando custa metade do preço de uma bike gringa enfim tem a Exalt Evo que está por R$24,990 ela também tem o curso menor e ela vem equipada com GX e você tem a Exalt Comp que ela está R$19,990 aí ela vem com a RockShox 35 Gold RL e vem com a RockShox atrás também todos esses modelos são de carbono então as bikes são 100% tanto triângulo dianteiro quanto triângulo traseiro em fibra de carbono geometria a mesma lógico que a LT vai mudar um pouco porque como você aumenta o curso do garfo ela abre um pouco a frente da suspensão ali e muda a angulação relativa ao solo da caixa de direção então eu realmente gostei bastante da bicicleta pelo custo-benefício e pela segurança que ela me deu lá durante a prova então acho do ponto de vista de custo-benefício e toda a configuração da bicicleta eu acho que é realmente uma boa bike e eu realmente espero que as provas de Enduro continuem que as provas de Enduro continuem acontecendo que esse mercado cresça porque é realmente uma vibe legal é um evento menos competitivão daquele da galera meio que a galera vai pirando na parte da competitividade da briga é legal assim a vibe do negócio então gostei bastante espero que ano que vem eu possa fazer algumas provas de Enduro a mais beleza? é isso galera like no vídeo se inscreve no canal e a gente fala mais depois valeu! E aí Amém.